Música Fala pessoal, Felipe Barros na área trazendo mais um scout pra vocês E hoje é dia de falar sobre mais um jogador que está em vias de ser anunciado pelo Remo Para a temporada 2021 Estou falando do Meia, Renan Oliveira, de 31 anos, que já jogou em diversos times do futebol brasileiro Estava no Sudulva, equipe da Lituânia, e chega para ser mais um jogador do Leão do Norte Para a temporada 2021 No vídeo de hoje, vamos trazer os números do jogador, mapa de movimentação, histórico na carreira E claro, vou dar a minha opinião sobre mais esse reforço do Leão do Norte Mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever na FBTV Deixar o like no vídeo e ativar o sininho para receber notificações Pegar o link do nosso vídeo e mandar para os amigos nas redes sociais Grupos de Facebook, grupos de WhatsApp Também ajuda demais o trabalho da FBTV a continuar crescendo E cada vez mais falarmos do Leão do Norte aqui no canal, beleza? Posso contar com a moral de vocês Lembrando que também é muito importante conferir os planos de membro Na nossa descrição tem três categorias com um monte de vantagens para vocês Emojis exclusivos, inclusive o escudinho do Clube do Remo Prêmios mensais, descontos em lojas parceiras Grupo no WhatsApp exclusivo Comigo com análises que vocês só vão ver lá no WhatsApp Tudo isso tem no nosso plano de membros Te convido a conferir, tem link na descrição E tem o botãozinho aqui embaixo para quem estiver pelo computador Escrito seja membro Lá eu explico tudo direitinho, beleza? Então quando estiver terminando o vídeo Conto com a sua moral também no nosso plano de membros Fiz o pedido, dei o recadinho Podemos começar com os números de Renan Oliveira na tela Bem pessoal, números do atleta no ano de 2020 Na temporada 2020 Lembrando que ele atuou durante toda a temporada pelo Suduva Equipe da Letoânia Tem 31 anos de idade e 1,82m Ok? Vamos lá, 15 partidas Somente 7 como titular Não marcou nenhum golzinho Deu apenas uma assistência 15 passes para a finalização 13 arremates com apenas 15% De acerto no gol Errou muito alvo O Renan Oliveira não foi bem Nas finalizações Recuperou a bola 43 vezes Uma média de 6 A cada 90 minutos Normalmente eu não coloco essa estatística Pessoal, quando jogador é um atleta ofensivo Mas 6 recuperações de bola a cada 90 minutos Para um atleta de frente Um meio ofensivo Eu considero um bom rendimento Então eu decidi colocar Quem sabe o Renan Oliveira não possa agregar também no jogo sem bola Para o Remo Beleza? Perdeu a bola 87 vezes Aqui já foi negativo 12 a cada 90 minutos Acertou 83% dos passes Sofreu 7 faltas E não tomou cartões Nem amarelos Nem vermelhos Em 2020 Dá pra ver pessoal Por esse quadrinho Que o Renan Oliveira não teve Uma boa jornada Com a camisa do Suduva Teve um papel irrelevante No ano de 2019 Mas em 2020 Não conseguiu Entrar muito em campo Beleza? Pra você entender um pouquinho Isso que eu acabei de falar Da relevância Da sua performance Em 2019 Separei em vídeo Lá no Twitter Lá no Telegram Aqui tem direitos autorais Ainda mais júbido do futebol europeu Não dá pra colocar Que isso no YouTube Pode derrubar O nosso scout Então no nosso Telegram 0800 Só entrar Não precisa baixar nada Pagar nada Só assistir O link tá na descrição No nosso Twitter também Tudo 0800 Separei todas as boas chances de gol Que o Renan Oliveira criou Com a camisa Do Suduva Incluindo temporada 2020 E temporada 2019 Beleza? Então você entra lá No nosso grupo de WhatsApp Exclusivo pra membros Também Vai estar rolando Beleza? Você vai poder ver as 16 Boas chances de gol Que o Renan Oliveira criou É bom pra você Poder ter um spoilerzinho De como ele joga Será que é com bola parada Que ele cria as boas chances São enfiadas de bola Cruzamentos Como o Renan Oliveira Executa O seu jogo Criativo Então você entra lá E vai poder Acompanhar Beleza? Falamos dos números Galera que deu um pausa no vídeo Já viu As boas chances criadas Pelo Renan Oliveira Mas aonde ele atua? Felipe Você falou que é meia Meia é uma coisa muito vaga Pode ser um meio defensivo Um meio ofensivo Aberto pelos lados do campo Por onde atua Renan Oliveira Pra não ter dúvidas Na tela Mapa de movimentação Do jogador Como a gente consegue ver Pessoal Ele até participa um pouquinho Na intermediária defensiva Do campo Ajuda Naquela construção De jogo Desde o campo de defesa Mas majoritariamente Vamos ver ele Pela zona da intermediária Ofensiva do campo Cai um pouco pra direita Um pouco pra esquerda Mas tá sempre Mais perto do centro Do gramado Do que para os flancos Não joga muito aberto O Renan Oliveira É um jogador com boa técnica Tem uma boa estatura Um metro e oitenta e dois Então dá pra considerar ele bastante Ali pelo meio brigando Às vezes naquela bola rifada Da defesa Tentando infiltrar na área Pra fazer Um golzinho de cabeça E tentando articular O jogo Para os seus companheiros Ele é um meio que cria Mais jogadas Do que busca A finalização Vimos isso Até nas estatísticas Da temporada Dois mil e vinte Beleza? Mapa de calor Vimos Números em dois mil e vinte Vimos Chances criadas Também vimos E agora Filipe Pô, 2020 Fiquei meio assim Mas em 2019 Você falou que ele teve Um bom papel E no futebol brasileiro Como atua o Renan Oliveira Será que ele vem Num viés de baixa Num viés de subida Como é que tem sido A carreira do atleta Jogou na série B Em anos anteriores Como é que foi A performance De Renan Oliveira Pra não ficar no disso E me disse Você torcedor do Remo Tá ficando sócia Aqui da FBTV Já sabe Que agora vem o histórico De Renan Oliveira Na tela Pra gente poder acompanhar Os últimos quatro anos Da carreira Do jogador Como a gente pode ver Em 2017 2018 Também em 2019 Ele atuou no futebol brasileiro E um pedaço de 2019 E 2020 inteiro Ele atuou Na Lituânia Beleza pessoal? E como a gente consegue ver Em 2017 Dos anos recentes Da carreira do jogador Foi quando ele mais Conseguiu entrar em campo 47 jogos 32 como titular 7 gols marcados Detalhe Desses 7 5 foram Na série B Com a camisa Do América Mineiro Isso é bastante importante E duas assistências Então a sua performance Em 2017 Tendo em visto O contexto técnico Que o Remo Está inserido Poderia ser Um fio de esperança Poderia ser uma performance Que serviria Para o Remo Em 2020 Já em 2018 Ele começou Pelo América Mineiro Foi para o CRB Também disputar A série B E não conseguiu Ir muito bem 18 jogos 10 como titular 1 gol E 1 assistência Já em 2019 Ele voltou Ao América Mineiro Começou mais uma vez A temporada Pelo Coelho Mas logo Se transferiu Para o Suduva E fez 24 partidas 16 como titular Marcou 8 gols Foi a sua temporada Mais artilheira Num passado recente E deu 4 assistências Conseguiu participar Bastante Para gol 12 participações Em 24 jogos Ele entrou Um pouco em campo Em 2019 Mas quando esteve em campo Conseguiu ter um papel Relativamente importante Principalmente Para o Suduva Onde foi que ele realizou A maioria Desses jogos Em 2020 Nós já vimos os números Não preciso ler Novamente Ok Então voltando para mim Reta final do vídeo Para eu dar aquela minha opinião O Renan Oliveira É uma boa Ou não Para o Remo Acho que é uma computação Perigosa Para o Leão do Norte Em 2020 Ele entrou pouco em campo Em 2019 Ele até teve uma boa performance Com a camisa do Suduva Mas temos que botar em xeque Temos que lembrar sempre Que o campeonato da Lituânia Por mais que fosse a primeira divisão Até chegou a jogar Champions League Europa League Mas é um campeonato De nível técnico Bem inferior Ao que nós estamos acostumados A ver no Brasil Especialmente uma série B Como a de 2021 Que vai ter muitas equipes Grandes do futebol brasileiro Além do Remo Vai ter Vitória Coritiba Havaí Cruzeiro Botafogo Vasco Tem muitas equipes Com camisa Fora times tradicionais Como Sampaio Correia CRB CSA times que com torcida Caso tenhamos a vacina Tá chegando a hora de voltar A liberar a torcida no estádio Vão ser times que vão dar muito trabalho Nessa série B Então não sei Se o retrospecto técnico Na Lituânia Serve 100% de parâmetro Pra gente analisar O Renan Oliveira Na sua última experiência Numa temporada completa No Brasil Em 2018 Ele não performou Em bom nível E carou O nível técnico de série B Já em 2017 Fica de esperança Pra torcida do Remo Se ele repetir Aquela performance Aquele desempenho Dá pra ser um jogador Pra compor bem O elenco do Remo Qualidade técnica O Renan Oliveira tem Experiência Ele também tem Temos que ver Como é que ele vai estar A nível de competitividade A nível de ritmo de jogo Muito tempo Atuando numa equipe De nível técnico mais baixo Frequentando muito também O banco nessa última temporada A princípio Eu acho que é uma aposta Mas uma aposta Com um pouco de risco Que o Remo Tá fazendo Para a temporada 2021 Vamos ver como é que ele se sai No início do ano O campeonato estadual Pode ser uma boa Pra ele recuperar Tanto o ritmo de jogo Quanto a confiança Beleza? Mas essa foi a minha opinião Quero saber de vocês Se gostaram Da contratação Do Renan Oliveira Se foram lá no Twitter Se foram lá no Telegram Se viram O videozinho Quais chances criadas Se vocês ficaram animados Em assistir o vídeo Se vocês vão mandar Para os amigos Se vão se inscrever Na FBTV Diga aí nos comentários Que eu também deixo O meu likezão E posto o escudinho Do Clube do Remo Que é exclusivo Para os nossos membros Se estiver membro do canal Vendo esse vídeo Posta aí também O escudo do Remo Para a gente continuar Expandindo o debate Sobre o futebol brasileiro Expandindo a marca Do Leão do Norte Para todo o YouTube Beleza? Lembrando também Que esse scout Que você assistiu Foi um oferecimento De UOL Esporte Clube Agregador De streams esportivos Do UOL E o Rafa's Conversation Club Clube de conversação De inglês 100% online Membros no canal Tem 20% de desconto E inscritos no FBTV Basta você se inscrever Tem 10% Então tá chegando No final do vídeo Chegou a hora de você Conferir nosso plano de membros Rafa's Conversation Club UOL Esporte Clube Tudo na descrição Se você tiver mais um pouco Afim de continuar comigo Me vendo Falar sobre futebol Vai aparecer aqui Nos vídeos relacionados Todos os FB Scouts De todos os reforços Do Remo Para 2021 Então fica mais um pouquinho Com a gente Que tem muita coisa legal Beleza? Vou ficando por aqui Um grande abraço a todos Espero que vocês tenham gostado E não esquece de ativar o sininho Que vem mais scout por aí Valeu! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.